Eles trabalham para cuidar e curar tudo o que diz respeito ao nosso sorriso. A atenção com a saúde da boca promove a prevenção e o cuidado de todo o corpo, pois sorrisos confortam, fazem amigos e abrem caminhos. Dentistas deixam o mundo mais sorridente. 25 de outubro, Dia do Dentista. Homenagem Vix Dental Produtos Odontológicos. 3225-6880, 3314-9838, 3181-1852.